E aí galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aventuras do Zé. Então galera, hoje vamos fazer um detectorismo aqui na praia de Suato, Cabo de Santo Agostinho. Vamos ver o que é que nós achamos na praia. Teve um esferiadão aqui, tem bastante gente. Vamos ver o que é que nós achamos valioso aí, né? Vamos lá. E aí Gabriel aí hoje. Gabriel ali, ó. E vamos pra caçada. Iniciou. Agora pra caçada. Então galera, o que a gente encontrou já aqui, ó. O anel aí, mas é bijuteria. Mas é bem da hora, né galera? Bem bonito. Tem três pedras aí, ó. Mas é bijuteria, galera. É isso aí, bora pra mais uma. Tava bem rasinho. Agora mais um sinalzinho aqui, ó. Vamos ver o que é que tem aqui debaixo. Já saiu já, Gabriel. O que é alumínio, galera? Ele acusa também, ó. Beleza? Aí dá. É isso aí. Então galera, a gente vai encerrar o vídeo. Só devo pegar essa aliança aí, ó. Esse anel. Quebrou o nosso cavador aí, ó. Nosso centro de culpa aí. Mas a gente vai deixar pra uma próxima, porque aqui é bem promissor, galera. Com certeza eu vou voltar, se Deus quiser. E eu vou lá pra sentir do hotel ali. Mas já foi da hora. A gente já achou um anelzinho. É... A gente vai pra casa agora, porque não tem mais o que fazer. A gente não tem ferramenta, nem furadeira. Até consertar o centro de culpa aí, galera. Quando consertar, eu volto e faço mais uma busca aí. Ó, galera. O que a gente acabou encontrando, ó. Não foi no... Não detectou não, galera. Porque isso aqui, ó. Acho que é plástico. Alguma resina. Quem souber o nome dessa santa aí, ó. Quem for católico, deixa nos comentários aí, galera. A gente encontrou jogado no sargaço ali, ó. Entendeu, galera? Eu vou deixar na praça ali, que eu não sou católico. Entendeu, galera? Mas quem quiser pegar, galera, vou deixar na praça. Eu respeito sempre religiões. Cada um com a sua, né, galera? Mas é isso aí, ó. Foi o que a gente encontrou. E vou colocar ali na praça em cima. Posso só ser que alguém cultue, né? Mas é isso aí. Eu não vou... Não vou judiar, não, galera. Praia de suar, galera. Mas olha aí, ó. Que linda. Agora eu vim daqui, pessoal. É só essas algas aqui. Algas marinhas. Mas em si, galera. Aqui tem passeio de lancha. Caiaque e tudo mais. E é isso aí, galera. A gente vai encerrar. Não tem mais o que fazer, né? É isso aí. Se gostou do conteúdo, deixa o seu like aí. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.